Olá, meninas, olhem ainda mais um vídeozinho que vai receber a nóis que idóis. Estamos de Lapa, Bolsonaro, para a Felicipa? A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Os outros motorqueiros já estavam passando ali pelos cantinhos Vamos guardar um pouco Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti